Salve galera, eu sou o Jovem! Gente, o que que eu vou gravar na hoje? Vocês irem aí do título, meu Deus do céu, já estou morrendo de vergonha. Eu acabei de jantar, vou chamar essa pessoa ilustre, essa boca gostosa. Thiago Marca! Gente, o Thiago foi brincar com a Fernanda, aconteceu um acidente aqui. Se você já está assistindo esse vídeo aqui, já deixa um like aí, porque eu estou trazendo o meu amigo. O meu melhor amigo que eu desde criança conheço ele e a gente nunca ficou. Porque eu gosto de mulher. Bom, como eu e ele acabou de jantar, nós temos que escovar o dente, porque eu sou chato com língua branca, essas coisas de higiene. E ele também, ninguém merece se beijar com um bafo, né? Então vem com a gente escovar o dente. Ah, esse daqui é o corredor da balada, vocês só encontram aqui na nossa casa louca. Venha conhecer a nossa escova de dente. Já faço moral com a escova de dente. Ai, está molhado. Bom, gente, como é o nosso dente, agora é a hora de tentar, né? Pelo amor de Deus. De tentar beijar o Miguel. Qual vai ser o primeiro beijo? Não sei. Eu não pesquisei. Esse vídeo, eu só deram ideia lá no nosso Instagram, deram ideia para a gente fazer esse vídeo, porque ele é meu amigo, ele é gato e as meninas têm vontade de ver como ele beija. O primeiro beijo, o meu amigo está ali assistindo. O que você tem língua, tá ligu-se? Basta de cucu. Oi, gente. Desce o olho doido, só vem com essa cabeça dos oídos. O que eu mais estou beijando? O meu amigo dele está com bigode, eu não gosto de bigode. Eu gosto, mas você gosta de me beija. Ai, todos os dentes. A boca não abre. Beijo de cinema, né? Gente, se vocês não dão like nesse vídeo, mano, tem que chegar a 100 mil likes nesse vídeo, eu não quero saber. Agora eu vou te conquistar. E novinha, quer andar de moto comigo? Não. Tem um card. E aí, tá? Quer um card? Um, dois, três e... Valendo, vai. Abre a boca. Parabéns, velho, beijando. Deus! Deixa eu fazer ela desde pequena. Ela acorda, vê eu com bapho, eu acordo e vejo ela com bapho. Pecadão, não é beijo de cinema. Não sei nem como é beijo de cinema. É bem língua, gente. Ah, beijo de... É novela. É de cinema também, neguça. Tá, vai. Beijo com pegada. Pode ser, mas com pegada, com vontade. Ai, eu como? Não, hoje eu sou homem. Você quer pegar ela com a parede? Porra. E como que eu não sei me pegar? Ai, eu sou homem, tá ficando ruim. Aconteceu. Aconteceu. Eu não consigo. Mas você não tem beijo de língua? Amigo, você... Sei lá, é estranho. Para durar nos olhos. Feche o olho e vai logo. Mete o beijão. Vai, Laís. Um, dois, três. E feche o olho. Ai, caralho, irmão. Que porra é essa? É difícil. É de língua, Laís. É beijo com pegada. Não valeu esse beijo, gente. Mas é com pegada na minha bunda. Não, pegada na boca é com a língua. Vai, mete a língua. Beijo com mordida. Ei, até o próximo. Agora ia ser beijo quente. Mas é só um salto. Beijo gelado. Esse é gelo de geladeiro normal, tá? Beijo com pirulito agora. O beijo dela é ser muito grande. Subiu o pirulito pra ir lá na minha boca. Que bonitinho. Você quer me dar o primeiro beijo? Agora o último. O último beijo tem que ser o melhor beijo, gente. Então... Esse beijo dá tesão. 50 mil likes. Não é o pobre cabelo já. Valeu. É beijão mostrosa agora. De trepar. Ai, nítio. É, essa é a primeira vez que a gente ficou. Se vocês falam que a gente já ficou. É, todo dia que alguém perguntar, já ficaram no palácio. Preciso. É parado. É certo. Então vem aqui, beijão. É eu? De língua. De língua. Pra você é bicha. Sai, Getschal. Sai, deixa eu beijar o Tiago primeiro. Vai. Vai logo. Esse sorriso é tão lindo. É tão lindo. Fala o mesmo do meu caralho. Seu dente totalmente. Não, tá. Vou sentir tesão pelo Tiago. Senta, senta. Vai, vai até aproximar. Esse beijo tem que ser o melhor de tudo. Tem um beijo desse lado e por baixo. Pode. Já tô na cama. Já tô mais que outra coisa. Vai, amigo. Ai. Calma, eu tô quase indo. Eu tô imaginando a língua dele encostando na minha língua. Que delícia. Não. Não. Tem que ser de pano. Mas você tá beijando minha irmã. Vai logo, Benito, Juca. Parece que eu tô beijando o Vinícius. Nossa, você tá vendo minha imunilha? Não, meu irmão. Vai um, dois, três e... Puta, que pariu. É sério o bagulho. Ai, gente, que saco. Porra! Só um pouquinho encosta em mim. Eu não consigo imaginar outra coisa. Não sei, tipo, o Thiago. Vai, amigo, beija. Se você ficar me rolando na hora que eu for beijar, eu não vou beijar. Pera, não tá bom. Vai, você vai contar até quanto? É assim? Um, dois, três. Um. Não, pera. Até quantos? Cinco segundos o beijo. É, vai. Um, dois, três. Conta! Eu tô contando. Não precisa cantar alto. Não, eu vou dar alto, cara. Tá bom, vai. Vai. Nossa, ele é bom. Vai. Um. Um, dois, três. E já. Doze segundos. Esse já ficou agora. Eu vejo que eu não penso com outra coisa. Eu sei com a mente mesmo, amigo. Mano, bailou. Beijo. É meu amigo. Ganho, tô posando no chão. Foi difícil. Bom, eu e o Thiago vai lançar o desafio. Tente beijar o seu melhor amigo. Tá aí na costa e o Aleph ia ser bom. Bom, só que eu não sei se eles vão ver o vídeo, então. Não tem como eu desafiar eles, né? Tipo, eu não sou o íntimo deles. Eu conheço o Aleph. Já vi a Tainá, mas tipo, não tem muita intimidade. Mas fica aí a dica. Eu e o Thiago lançou esse desafio. Tente beijar o seu melhor amigo pra ver como que é. E vocês vão ver todos os melhores amigos dando beijo lá. Discord. A gente veio com esse vídeo pra Discord. Agora é amizade colorida, filha. Não, é não. Respeita o que eu sei como que é. Não. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Esse vídeo só foi mesmo porque vocês pediram. Eu nunca imaginei, tipo, desde o começo do canal. Se fosse pra fazer beijando o Thiago, eu já tinha feito lá no começo do canal. Vocês pedem muito, mano, pra gente gravar esse vídeo. Ficam perguntando se a gente já ficou. Então, quando vocês falam assim, já ficou? Agora a gente vai gravar esse vídeo. E se inscreva muito no canal, rumo a 800k. Chama. Vai lá no canal. Peça de um milhão, vem, tá? Com força. Então, se inscreva com força aí. Bota o dedinho no like. Qualquer um sim, no like aí nesse vídeo, entendeu? 100 mil. Passa no canal do Thiago, que tem vídeo lá comigo. Que ele grava só vídeo sozinho, ou vídeo comigo, ou vídeo com Caio. Se inscreva muito no canal e não esqueça de passar no canal do editor. As redes sociais estarão na descrição. Tudinho na descrição pra vocês. Só vocês lá, clicar na descrição, que vai ter tudinho lá pra vocês. Vai lá no seu Instagram, porque a gente posta stories diariamente. E é isso. Quem gostou, um beijo. E quem não gostou, dois. Beijo! Tchau. 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 Tchau.